A Bíblia, no livro do Gênesis, traz o primeiro inquérito, a primeira ação penal e a primeira sentença, em que foram condenados Adão, Eva e a serpente. E Deus não fez amnistia. Deus não transigiu com princípios. Deus aplicou a lei. E Deus puniu proporcionalmente Adão, Eva e a serpente. É isto que nós temos que fazer. Esse é o princípio da responsabilidade. E aqueles que dizem que são cristãos, mas que em verdade são aquilo que Jesus Cristo disse a respeito dos sepulcros caiados. Por fora, ostentam supostos valores da família. Por dentro, são capazes de atos hediondos. E por isso mesmo, amigos e amigas, sejamos nós, autenticamente cristãos, sejamos nós, autenticamente patriotas e possamos garantir a autoridade da lei. E por isso mesmo, amigos e amigas, 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 amigas e amigas. E por isso mesmo, amigos e amigas, 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 amig Obrigado.